Olá meus amigos, sejam todos bem vindos ao nosso canal Vida na Roça, tá meus amigos? Como vocês percebem aqui, estamos na colheita do pimentão, né meus amigos? Quero mandar um abraço aí para os parceiros aí, tá? Que também tem canal no Youtube Já peço para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, tá? Deixe seu joinha Então meus amigos, hoje vai um alusão aí para o canal Caça e Seva Cartinga, tá? É um canal aí de caça O rapaz lá é fera no gatilho, né? Show de bola o canal do rapaz, viu? Caça e Seva Cartinga, tá? O nome do canal do rapaz E também quero mandar um alusão aí para o canal Maílso e Lázaro, tá? Lá em Conceição das Criolas, Pernambuco, ok? O nome do canal é Maílso e Lázaro Ele também está lá com um cultivozinho ali De uma horta de 500 pés de tomate, né? Ele está com essa rocinha lá de 500 pés de tomate Eu estou acompanhando lá o canal deles, né? Espero que dê sorte também a eles Então meus amigos Está aqui a nossa colheita de pimentão, tá? Como vocês já estão vendo Nós estamos aqui na colheita, né? E quero mostrar para vocês Como é que nós enchem aqui a caixa, tá? Ó meus amigos, a gente enche a caixa bem cheia assim, ó Tá ok? Tá aí meus amigos, cada caixa dessa aqui Está custando aí uma média de 50, 55 reais na nossa região, né? Mas tem região aí por fora aí, outros estados Que chega até mais 75 reais também, já chegou, né? Aí varia Cada semana tem um preço diferente Mas É isso aí, ó Está aí o resultado aí do nosso trabalho Para quem não põe fé Estou mostrando para vocês que dá resultado sim, tá meus amigos? Forte abraço a todos Esse foi o vídeo de hoje, tá? Se...